O Porta Nova Collection House Hoje viemos conhecer o Porta Nova Collection House. Situado em pleno centro histórico de Braga, junto a um dos ícones da cidade, o Arco da Porta Nova, este alojamento local supreende ao cruzar a tradição com a modernidade. Aqui pode dormir e relaxar, comer, almoçar, jantar ou petiscar no restaurante Praça Velha ou ainda partir à descoberta do património do Braga, através dos tours desenhados para explorar a cidade. Vamos conhecer? A Porta Nova conta-se a funcionar desde 2019, desde junho. Tem ao dispor dos seus visitantes e clientes 15 quartos, para além do serviço normal de alojamento. Temos também o nosso restaurante, o Praça Velha, que funciona com cozinha tradicional portuguesa. A nossa forma de trabalhar, em termos de acolhimento, passa por enquadrar a área do serviço, como lhe disse anteriormente, muito dedicada ao cliente. Tentamos procurar quais são as nacionalidades, qual é o mercado emissor, em virtude da própria, do próprio tamanho, que faz com que o cliente seja um bocadinho tratado com outra diferença e para que consigamos também transmitir a arte bem recebida do Minho. Promovemos também transfers do aeroporto, temos também determinados programas de visitas guiados. Internamente, temos também, ao dispor dos nossos clientes, uma pequena loja de produtos tradicionais, da cidade, da região do Minho, e é nisso que somos um bocadinho diferentes.